Meus amigos, é o seguinte, hoje, mano, eu vou com o meu 350Z pra São Paulo, mano, isso mesmo, mano, eu vou do jeito que está, com gaiola, war kit, mano, aerofólio, mano, tudo que meu carro tem de drift, eu vou andar na rua de São Paulo, Coronado. Ó, tem dois botãozinhos, a noção e a coragem, você foi na coragem. A noção tá zero. Rapaziada, é o seguinte, mano, é um vlog, tá louco, doido? Mano, é um vlog suicida, tá ligado? Por quê? Eu vou pra São Paulo visitar meus amigos, Mano Cauê do Tik Tok, mano, o menino tá estourado, é que eu sou porra louca mesmo. É que eu sou porra louca mesmo, meu balão não está... Ah, sai fora! Mano, nós vai ver o Mano Cauê, nós vai ver a Dani Russo, vai ver o Cris Leão, vai ver todos os parceiros lá de São Paulo. Mano, vou até ter que falar qual é o gato, com aquele nobrulo, Mano, todo mundo que eu tentar conseguir ver lá, o Toguro, todo mundo. Mano, eu vou mandar mensagem, falar que eu tô por São Paulo e vamos ver o vlogzão que vai sair, tá ligado? Eu já tô sendo doido, eu tô indo os 350Z, Mano, pra São Paulo... Ô, Elton, você que é mais velho, 350Z. Vai dar problema ou não vai? Não. Mesmo? Só vai fazer assim aqui o negócio na frente. Ah, não, é. Mano, o front lip eu tenho que passar devagarzinho nas lombadas e... Ah, que bonitinho! Mano, quem mora em São Paulo sabe que em vez de ter lombada, é quebra-mola, tem umas valetas, mano, que passam água, então tem que tomar muito cuidado com o meu front lip novinho. Mas, mano, vamos pra São Paulo, vai ser um vlog muito da hora, eu não sei o que vai acontecer, não sei onde eu vou dormir, eu acho que eu vou dormir num hotel hoje, porque agora são exatamente 10 e pouco. Aquilo ali é um cara com responsabilidade. Ah, que não, o Elton... Não, o Elton é com responsabilidade, o Renato e o Elton tem... Mano, você, mano, cara, essa carretinha custa 35 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro pra gastar. Ixi, eu ia não ter mesmo dirigido. Quanto que custa, Elton? É 35 mil, né? Por aí. Por aí, depende. Depende. É, mano, essa carretinha leva pneu, leva o carro, tem luz. É, é, o Renato, ele vai embora pra Londrina amanhã, tá ligado? Ou seja, já tá tudo preparado pra ele poder ir embora. E eu vou fazer um vlog, mano, muito louco. Um vlog suicida pra São Paulo, eu não sei se... Mano, nesse momento agora, eu não sei qual que é o final desse vlog. Eu só tô indo. Oi? Oi? Aí, ó, só a carga aí, ó. Esse dog, você é folgado, neném. Você é muito folgado. Você anda, ó, os dois só andam desse carrinho de golfe o dia inteiro. Vou gostar demais, neném. Mano, fala, Elton, boa viagem de volta pra Londrina. Obrigado. Manda um beijo pros meninos, que eu vou ficar lá mais uns três dias lá em São Paulo, e depois eu vou voltar pra casa. Tudo isso, hein? Pode deixar, não é? Vai fazer drift em São Paulo, filho. Bora. Partiu? Partiu? Sim. Mano, já é difícil de entrar no carro por causa da gaiola aqui. Mas não tem problema. Partiu. Mano, meu carro vai ficar um pouquinho escuro, rapaziada, porque não tem luz mais. Mas não tem mais dinheiro, hein? Ah, agora vai, filho. Mas vamos partir nessa. Falou, barbários. Partiu o vlog suicida. Joga a segunda pra mim, coronado. Boa, moleque. Nossa, mano. Vai ser uma missão louca, velho. Na moral. Partiu, mano. Rapaziada, já estamos na estrada. Velho, tá muito gostoso de gente usar assim. Eu percebi que muita gente fica olhando o carro, tá ligado? Porque é um carro diferente. Mano, o que acontece muito quando eu paro no pedágio, as pessoas ficam olhando, tá ligado? Elas falam, oh, my God. Então, mano, eu tô curtindo muito essa viagem. Tomara que não dê ruim, tá ligado? Tipo... Ah, o front leap é muito baixo. Deve hora que eu vi que, às vezes, podia ter pegado no chão. Depois que saí daqui, eu quero ver como que tá. Coronado, na moral, é da hora ou não é? Tô logo, né? Mano, estamos na lanterna, improvisando, tá ligado? Improvisando. Tipo assim, a única parte do trem do rolê até agora, foi a hora que a gente saiu de Barbados, tinha um bolinho de gasolina. Isso. E nós ficamos malucos, ia baixar um posto, aí a bolinha já encheu, agora nós tá suado. Agora nós tá suado, é verdade, rapaziada. A gente ficou procurando o posto. Eu não gravei pra vocês porque... Mano, a gente passou na cidade com várias lombadas, aí, tipo, ficou ruim pra gravar porque eu tive que ficar passando de ladinho nas lombadas. Não era tão interessante. Aí, eu achei o posto e abasteci, só isso. Depois que abasteci, ó, a gente tá andando um pouquinho, pode ver ali que, mano, a gente tá com bastante gasolina. E, mano, vamos seguir viagem e que Deus nos abençoe. Mano, estamos indo direto pra São Paulo. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Tem horinha, mas tá lá. Ó, vamos ver, vamos ver. Faltam uns 38 minutos. Olha ali, rapaziada. Olha isso ali, ó. A gente saiu lá perto umas 11 horas por aí. Agora a gente vai chegar umas 1h40. Aqui, 37 minutos. A gente já tá em São Paulo. Mano, eu vou mandar mensagem pro Cauê assim que eu chegar. Mano, eu posso ir comer um baguzinho? Mano, eu quero ir. Aí eu mando mensagem. Vou mandar mensagem pra Dani. Vou mandar mensagem pro Cauê. Vamos ver quem vai estar acordado. Se ninguém tiver acordado, eu vejo eles amanhã e eu durmo no hotel. Fechou, Paty? O plano? Fechou, Menor. Manda aí. Fechou, Menor. Manda aí. Mano, ó, se liga no carro, mano. A nossa viagem tá sendo louca demais, mano. Ó a mão no homem, mas no carro, mano. A minha quinta, pode vir, rapaziada. É, não é o que eu errei a marcha, não. A minha quinta, vou mostrar, ela tá pegando. Eu tô implorando pra não usar o meu câmbio. Mas olha aqui, ó. Fizendo a embreagem inteira. Eu coloco, ó. Parece que agora não faz barulho. Parece que não deu barulho. Ó, coloquei no neutro. Tá vendo? Às vezes acontece a eu colocar a quinta e fazer risco e às vezes não. Tomara que não tenha muito tempo. Tomara. Mano, partiu, São Paulo. Vizão Suicida. Vlog muito louco. Não sei o que lá vai acontecer. Mano, já passamos por várias coisas. Um monte que às vezes eu pensei que ia pegar o front lip. Eu acho que não pegou. E ele só vai descobrir quando sair do carro, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Mega videoclipzão pra vocês. Partiu. Mano, passa o carro, velho. Partiu. Mano, passa o carro, velho. 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 Rapaziada, fim de viagem Mano, tamo no hotel Eu cheguei muito tarde Aí eu não quero mandar mensagem agora pro Cauê, pra Dani Pra dormir na casa deles Então é bem hotelzinho Onde que o meu carro tem estacionamento Pra ficar guardado Mano, que viagem longa Eu me perdi umas 500 vezes aqui em São Paulo A gente aí fica andando devagarzinho Por causa que tem muito Quebra-mola, valeta Mas mano, meu front lip Tá inteiro, mano Tá intacto, ó isso aqui, mano Nossa Se meu front lip sobreviver a São Paulo Em Londrina Eu posso até fazer acropecuária 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 Eu vou ficar andando só nas estragas de terra Nossa, mano, muito bonito, na moral Vamos ver se tem lugar pra nós aqui Porque às vezes tem que fazer reserva antes Eu gosto de ficar tanto em hotel, mano Tomar banho em hotel Deixar bagunça É, nossa Você fica de boa, mano De boa, de boa Mano, chegamos aqui em São Paulo Nossa, que carro nervoso, mano Olha isso aqui Meu Deus do céu Agora vamos ver se vai dar certo Pegar um quarto aqui Não sei como funciona muito Vamos lá Rapaziada Conseguimos entrar É, três, alguma coisa Três, meia, quatro Três, meia, quatro Nossa, eu amo corredor de hotel Mano Três, meia, quatro, meia, um Meia, dois Boa Tem que colocar aqui, ó Coloca o cartão aí Mas você é muito burro É que eu tô com uma mão Nossa, que nervoso, mano Eu acabei de ver Não tem sensor de fumaça Não tem o quê? Sensor de fumaça Dá pra montar uma marguinha Vamos montar? Vamos Rapaziada Achamos um quarto de hotel pra nós Se liga só No quarto, mano Nervoso Deixa eu colocar mais o bagulho aqui É Eu acho que pra ligar a luz Tem que ter esse bagulho aqui, ó Não, já liguei, parece? Parece que tá meio que Com a luz da queimada, então Tá pumba Pronto Olha o que eu faço aqui Já derrubei a metade da casa Ó, viado Tem que ligar mais essa luz aqui Essa luz aqui Tá pouca luz Não tem mais luz nisso aqui, não? Eles economizaram na luz Olha aí Tá, filha, cara Não tem luz no teto? Pra mim Ah, liga Deixa eu ver Cartão aqui? Cartão não linfia aqui Esse aqui é o controle do ar-condicionado Ó Onde tem essa luz? Mano, não sei Não é assim, não? Rapaziada, eu não sou muito acostumado a ficar em hotel Também não Tô perdido O que você faz? O que tem essa luz lá dentro de maracanã? Tem nada, mano Ah, pronto Rapaziada, chegamos em São Paulo Tô meio perdido ainda Ai Ai Caralho Eu coloquei o colchão pro lado E esse aqui não foi Mano, liga essas luzes Tá muito noite, velho Tá muito escuro Eu acho que esse aqui liga aqui no canto, ó Tá cansado? Nossa Aí, ó Caralho, divino eu Quer dizer, ficou maior claro agora Mano, na moral Que bagulho legal, mano Vamos ver o banheiro? Nossa Deixa eu ver como liga no espelho Tem Nossa, até o espelho ligou, filho Até o espelho Mano Olha aqui Nossa Cadê? Ah, pega O que que é isso? Não sei Nossa, é dentro do vidro É? Como? Não sei É mágico Incrível Vamos ver água Isso é fortuna Isso é quente? É Ah, pronto O chuveiro da minha casa é muito maior que isso aí Isso aqui é uma torneira, não? É um chuveiro? Olha, nem se eu me liga Ah, cara, velho Nossa É um pijado Nossa, ele ligou errado Mano Mano Ah, não é possível, mano Acho que E agora? Isso não vai rodar, é só Vamos tomar banho Mano, a moral, viado Ah, mó gelada, viado Tá maluco? Você morreu tudo Eu acho que Eu acho que não tá pra demorar Eu quero que você saia daqui, ó Tem que clicar aqui? Tem que clicar na outra Ah, não, viado Tá errado Você é muito burro, viado Eu não quero tomar banho Eu tô com medo Na minha casa não tem essa tecnologia Na minha também não tem, não Vamos ter que ver como funciona aqui Peraí, deixa eu ver Na minha casa A água vem de cima Não vem da parede Segura aí Ó Eu quebrei Ah, minha mulher Como você fez isso? Eu coloquei esse negócio pra cima Pensei que tinha que ir atrás E esse aqui pra cá É, entendi Nossa, isso não é difícil, mano Você vai botar esse negócio aí? Eu não tenho Aí, ó, pronto Tá pegando essa pinhola Esse bagulho vivo, mano Isso aqui Tem vida esse negócio? Esse negócio não é pra pessoa inteligente, mano Isso aqui é... É pra pessoas burras? Nossa, quem estão agora? Ideia Ideia Vou beber essa água Vou fazer um chá Vai lá, vai lá, vai lá Coloca a mão Nervoso Nossa, duchona, viado Duchona, olha ali A pressão da sismoféria Eu tenho um arrepio Misericórdia Ele também não Nossa, mano Tô suado hoje Eu fiz drift pra caramba Lá em Barbaura Tô tudo cheio de pneu na cara O que você tem nesse espelho? Oi? Eu fico até meio no espelho Nesse espelho Ah, não O negócio é um espelho, né? Ele é ilude Ele é que nem as mulheres Do Brasil? Ronaldo, pra iludir Basta ter uma coxinha e uma coca Você já se sente sozinho Vê como que funciona Ah, tá brincando Que ela só vai abrir isso aqui um pouquinho Ah, não Vai pra fora Janela Ah, não A janela na minha casa É uma brinteira Mano, eu vou tomar um banho, rapaziada E vamos dormir Vamos se preparar pro dia de amanhã Porque amanhã Vou ver meus amigos aqui de São Paulo Vamos ver que Eu vou conversar com eles Mano, eu juro Eu tô gravando esse vídeo pra vocês Só que eu não mexo no celular Não sei Vai quebrar E é o vidro Misericórdia Você acha que não vai ser jogado aqui? Pode deixar fechado desse jeito? Ai, mano Até agora eu não falei com ninguém E como tá muito tarde, mano Aí eu decidi pegar um hotel Pra não ficar enchendo o saco Né? As pessoas Às vezes que o pessoal tá dormindo Eu chego lá Mou do lado Nossa, notebook pra passar os vídeos Ah, não, é um quadro Cala a boca Mano, para de mexer nas cores coronadas Senão vai ter que... Vai ter que pagar Mano, vamos dormir Vou tomar um banho Vou descansar E até amanhã, rapaziada Muito bom dia, rapaziada Mano, já é uma hora da tarde E a gente tá saindo do hotel Dormi, mano Foi muito bom Tomei um banhozinho Já troquei de roupa E agora, mano Eu vou comer Vou procurar um lugar Pra fazer minha barba Pra fazer o cabelo Vamos no shopping, coronado? Meu sonho Meu sonho também, mano Mas vai precisar um talento no meu cabelo Você tem o cabelinho na régua Cabelinho na régua Bigadinho infininho Topou o creme Vamos nessa, rapaziada Mano, hoje a gente só veio pro hotel mesmo Porque a gente chegou muito tarde E, velho Eu não tava aguentando mais de sono, tá ligado? Então a gente pegou o hotel só pra dormir mesmo E agora já acabou a nossa hospedagem Vamos embora E, mano Vamos, 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 vamos Mano, o coronado é sempre atrasado Quê? Bora Tô esperando até agora, safado Quem tá aqui na porta? Meus amigos Cheguei dessa grande viagem maluca Já estou em casa Mano, foi tipo assim Do nada aconteceu a viagem pra São Paulo Fiquei no hotel Depois no outro dia eu fiquei na casa da Ana Depois eu fui no show do Cauê E depois eu fiz o aniversário do Cauê Aí depois, mano Foi uma viagem louca Só que, velho Como eu tava numa viagem, tipo De férias Tava de boa Eu falei, ah, mano Eu vou fazer o seguinte Vou deixar minha câmera em casa Vou dar uma curtida Uma relaxada Vou ficar um pouquinho de boa E, velho Agora sim Voltei pra casa Trouxe o meu 350Z pra casa, mano Ele está aqui na garagem Mano, eu tava com saudade aqui do meu Camaro também Vitão Cheguei Tem Ah, não Eu tô de férias, então Eu tô de férias Mano, pra quem não sabe, então Ele Cuida da carreira Ele cuida da minha carreira, assim Aí parece que eu tenho muita coisa a fazer Ele Ô, Léo Volta pra casa Sai desse mundo de festas Aí eu Deixa eu ficar mais um pouquinho Volta pra casa Eu voltei Então, por aqui Não fala nada, mano Resolviu viajar do nada Viajei, viajei Viajei, ó Relaxou, relaxou? Relaxei, relaxei Não, não, relaxou o negócio Não, não, não Relaxou ou não, relaxou? Relaxaram até agora Parece que o Coronel não parou de relaxar ainda Eu vou voltar a trabalhar Vou voltar a postar vídeo Que o povo deve estar feliz com você É, rapaziada Ontem Eu postei um vídeo de tarde Ontem de ontem Fiquei sem vídeo no canal Mas Tô ativa Voltei pra casa É, quando eu tô viajando É difícil postar vídeo de longe Porque aí eu tenho que deixar as coisas tudo certinho Só que como eu alonguei Um pouquinho as férias Aí eu fiquei um pouco sem vídeo Mas, mano, tô de volta Tô em casa, rapaziada Voltei, meu parceiro E aí, gostou do carro ou não gostou? Agora virou um batimóvel, meu Não, o bagui ficou monstro, então O bagui ficou monstro Ô, eu andei em São Paulo com o carro assim O que? A gente tentando pôr Era o golzinho Ah, sim Os caras arrancou tudo dentro, mano Arrancou, mano Os caras depenaram o carro, mano Velho, colocou Todos os bagui Abre pra você ver Eu não entro Ô, os moleque não viram o meu carro ainda Eles tão aí? Mano, eu não tava Não? Não tá, não Eu cheguei aqui e não vi ninguém, não Rapaziada Tem um baguio secreto que eu tenho que contar pra vocês Esse vídeo vai sair hoje mesmo no canal Hoje é que dia? Terça, quarta? Quarta Hoje é quarta Hoje é terça ou quarta? Hoje é terça Hoje é terça ou quarta? Dia nove de janeiro, terça-feira É Mano, hoje vai sair esse vídeo Exatamente, eu acho que umas seis e pouquinho Exatamente umas seis e pouco Mano, é o seguinte Esse vídeo que eu tô gravando agora eu te traz pra vocês Porque foi a hora que eu realmente cheguei Já vou te trair esse vídeo Já vou postar pra vocês E meus amigos Eles não estão em casa É um baguio secreto Eles foram fazer uma viagem E como eu cheguei agora Eu não consegui participar dessa viagem Mas eles vão postar pra vocês Daqui uns dias Onde que eles estão Eles vão ter que viajar Vai ter que editar Já vai sair pra vocês E eu Botei ativo aqui em casa Mano, tô com o meu carro de drift Pronto Quero, mano Que meus amigos vejam Vou mostrar a reação dele pra vocês É... Meu carro ficou muito bonito E meus amigos ainda não viu Porque na hora que eu cheguei aqui agora Eles não estão mais em casa Então... Ou seja Ou seja Ninguém viu meu carro Mano do céu E aí, pagou pau? Você acha que o moleque vai gostar ou não? Nossa E agora... Agora de verdade Com o que eu tô com saudade mesmo É desse Camaro aqui, mano Filha, próxima vez que você viajar assim Sem avisar Eu vou ficar com o emprestado Não, sai fora Não Eu vou... Eu viajo Eu viajo Não falo pra nada E eu vou só esquerdo No mundo E tal Não, deixa meu bebê aí A partida tem que ser minha Deixa meu bebezinho aí Mano Vamos entrar? Nossa, eu também tô Eu tenho que buscar minha Land Rover Minha Land Rover tava com probleminha de som Tomara que tenha ficado pronta Ai, mano Aqui, ó CB1000 Saudade de andar de moto, hein, rapaziada CB1000zona E... Alix J6 E a Ront Mano Olha o tanto de moto que essa garagem tá, rapaziada Cada vez que eu entro aqui Parece que tem mais moto Mano, olha isso aqui Tá maluco Mano, será que minhas moto liga? Duvido ligar também Vamos ver Ah, mulher Quem tá pensando que não? Ront é tira Deixa um pouquinho ligada Vamos ver a XJ Ihhh Tô falando, mano XJ não aguenta Ront Mano A XJ nem acendeu o painel Vai ter que dar um tranquinho aqui Essa aí também não? Não 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 faz isso Tem que deixar o óleo subir, né? Vai ser um... Não 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 Tem que ligar Tá louco? Mano Que saudade de eu tava de casa, rapaziada Que saudade de mim, mano Tá maluco Vou deixar a moto um pouquinho ligada Pra dar uma rodada no motor E, mano Estamos em casa, rapaziada Você tá maluco, mano Tava com saudade demais isso aqui Você tá louco É bom viajar, mano Mas é tão bom quando você volta pra casa depois da viagem Você tá maluco Então, rapaziada Vamos fazer o seguinte Deixem agora nos comentários, mano O que que eu faço Longe dos meus amigos, tá ligado? O que que eu faço? Tipo, mano Vou ficar sozinho em casa Posso pegar o carro de todo mundo A morte de todo mundo Posso trollar e deixar a trollagem pronta Pra quando ele chegar Mano, então Vai ser um bagulho tipo Clandestino, tá ligado? Vai ser Vou ficar sozinho aqui em casa Só tô aqui Tô de boa Mano, por fim Aqui está O meu quarto, rapaziada Minha mãe é incrível Ela arrumou o quarto pra mim Nossa, eu amo minha mãe, mano Tô com uma saudade dela Mano, de Mano, tô com uma saudade de todo mundo De verdade, rapaziada Vocês não tem noção, mano É bom quando você viaja Mas é muito melhor quando você volta Reencontra, tipo Sua mãe, seu pai, sua família, seus amigos Mano, eu vou dormir de novo na minha caminha Eu tava no hotel Tava Mas, velho A minha Mano, a minha cama Você tá louco, mano Você tá maluco Ai, tô realizado Você tá aqui no meu quarto Na minha casa Você tá maluco, mano Ai, meu Deus do céu Bom, rapaziada Parei a câmera aqui Deixa eu parar ela aqui Na verdade Que eu tô louco assim Aí, pronto Bom, rapaziada É o seguinte Eu voltei em casa É... Eu tô meio perdido ainda Nas coisas que eu vou fazer Porque eu tenho muita coisa pra fazer Eu comprei várias coisas Chegou do Mercado Livre Eu vou dar uns spoilerzinho Do que vai vir por aí, tá ligado? Só pra vocês entenderem Eu tava procurando uma câmera Pra comprar pra minha irmã Minha irmã, ela tem um canal no YouTube E, mano Ela viajou pra Balneário Ela tá firme e forte no canal dela Mano A minha irmã Tá sendo um orgulho pra mim De verdade Eu tô com tanta saudade dela Cês tem que ver Minha irmã, ela tá gravando pra caramba Só que ela tem um... Um celular Que não é tão bom, tá ligado? E como minha vida é corrida Ainda não consegui ajudar minha irmã Tipo assim, mano Dá uma câmera pra ela, tá ligado? O Renan O Renan Fiorini Ele deu uma câmera pra irmã dele Pra começar a gravar E é muito melhor a qualidade, sabe? E eu falei Mano, eu vou dar uma câmera pra minha irmã também Porque, mano Faz tempo que as duas começaram a gravar junto A minha irmã e a irmã do Renan Então Uma fica gravando com a outra A Ana Júlia até empresta a câmera pra minha irmã E minha irmã grava com a Ana Júlia A Ana Júlia grava com a minha irmã Então as duas é muito... As duas tá gravando junto É como se fossem os moleques aqui em casa As duas tão gravando, sabe? Então, mano Tá muito legal isso aí E eu vou vir com uma surpresa muito da hora Que é a câmera nova da minha irmã Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz E mais pra frente Se ela se comportar Eu vou ver de trocar o celular dela também É... Outras coisas que eu comprei no Mercado Livre Que vai chegar... É... Eu tava vendo a câmera, né? E... Mano, é um carrinho de controle remoto nervoso O meu carrinho que eu tenho aqui de drift Ele meio que quebrou Então eu vou ver se eu compro uma gasolina Ou um bem grandão, sabe? O bagulho vai vir nervoso Eu também comprei uma motinha A motinha até chegou, mano Mas eu vou gravar um vídeo exclusivo dela É uma motinha que realmente é lá Não tem rodinha É uma motinha que anda só em duas rodas mesmo Tipo, como se eu fosse um piloto, sabe? Mano, tem várias coisas que eu quero gravar pra vocês Então, mano Esse aqui é o meu vídeo de volta A reconciliação com vocês e com o meu canal Porque eu tava lá no mundo de Bagdá Eu tava doido e louco Eu tava curtindo o Boca Vida Mas então é isso, mano Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Sem rumo nenhum Foi um vídeo tipo, mano Aleatóriaço, tá ligado? Então se você gostou desse tipo de vídeo Já deixa muito seu like Quando eu viajar e for gravando E for viajando o mundo Se vocês quiserem, mano Eu gravo tudinho pra vocês Então é isso Valeu Falou Tchau Tchau